Vocês já ouviram a expressão um olhar ou um gesto do animais do que mil palavras? Pois então, hoje vamos aprender dois tipos de expressões não verbais. A primeira é a expressão corporal. A expressão corporal é uma linguagem na qual nos comunicamos por meio de gestos, expressões faciais e pela nossa postura. Ela surgiu muito antes da verbal e continua sendo considerada extremamente importante para a nossa comunicação. E a segunda é a expressão facial. A expressão facial é um ou mais movimentos e expressões do músculo da face, rosto, e é sinal de emocionalidade. Estes movimentos geralmente significam as transmissões de algumas emoções e reações do indivíduo. Agora que já aprendemos um pouco sobre o nosso tema, vamos fazer a parte prática? Fiquem ligadinhos na segunda aula dessa semana que separei uma atividade estilo TikTok para vocês. Fiquem ligada! Fiquem ligada! Fiquem ligada! Legenda por Sônia Ruberti